Chelsea de 2012 ou Manchester City de 2023? Tem muita gente falando que o Chelsea de 2012 era um time muito mais acessível do que o Manchester City de agora. Com esse momento eu resolvi fazer um cara a cara aqui entre as duas equipes, levando em consideração a escalação que o Chelsea usou na final do Mundial contra o Corinthians e a escalação que o City usou na semifinal do Mundial desse ano. No gol temos Peter Cech pelo Chelsea e Ederson pelo Manchester City. Eu gosto muito do Ederson, acho que ele deveria ter sido titular no lugar do Alisson, só que o Peter Cech é embaçado. Um baita goleiro que pra mim leva essa disputa. Na lateral esquerda do Chelsea temos o Ashley Cole. Do lado do City temos o Nato Macker, onde não existe nenhuma discussão. Se o próprio CR7 já falou que o Ashley Cole foi um dos melhores defensores que ele já teve que enfrentar, quem somos nós pra discordar? Na zaga temos o Davi Luiz contra Manuel Akanja. O brasileiro, na minha opinião, leva essa disputa sem muita discussão. O próximo é Ken Hill contra John Stones. Acho um duelo equilibrado, só que eu prefiro o Stones. Seguindo com Ivanovic contra Walker. O que pra mim é um baita confronto, até equilibrado, mas se eu tivesse que escalar o Ivanovic de 2012 ou Walker de 2023, eu escalaria o Ivanovic. Vamos agora de Ramírez contra Rodri. Outro duelo que eu considero justo, mas na minha opinião o ponto vai para o Rodri. Lampard contra Kovacic. Poupando o tempo do vídeo, vamos com Lampard. Juan Mata versus Matheus. Novamente poupando o tempo, vamos com Mata. Eden Hazard contra Grealish. Poupando o tempo novamente, Hazard em 2012 era simplesmente absurdo. Victor Moses contra Bernardo Silva. Pra mim, outro poupa-tempo eu vou de Bernardo Silva. Fechando o time com Fernando Torres contra Phil Foden. E pra mim, o Torres leva essa daqui também. Talvez o Julian Alvarez seja titular na final, e considerando isso, não mudaria exatamente nada, ainda ficaria com o Torres. Agora deixa nos comentários aí quem venceria cada duelo na sua opinião. Tchau. Tchau. Tchau.